E aí família, vamos lá? Tá na hora do aumento. Olha só, vai aumentar o seguro-desemprego no Japão, hein? Especialistas já estão estudando o caso. Olha só. Eu já havia alertado da outra vez. Tô soltando o alerta de novo. Se prepara. Como os efeitos da disseminação da nova infecção por coronavírus continuaram por muito tempo, a quantidade de pedidos de subsídio de ajuste de emprego que protegem o emprego aumentou drasticamente. Os recursos financeiros estão escassos. O Conselho do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência Social começou a estudar o aumento da taxa do seguro-desemprego a partir do próximo ano, no dia 8. Então, virou o ano, né? A partir do dia 8. Se for aprovado, aumento. Tá? Então, já se prepare pra essa bomba aí. Mais um aumento no desconto em folha. Tá? O subsídio de ajuste de emprego é um sistema que subsidia o auxílio-licença quando as empresas afetadas pelo novo coronavírus mantêm o emprego dos empregados. O que isso quer dizer? Tá? Quem mora aqui no Japão deve se lembrar que o governo ia dar auxílios pras pessoas que, um caso assim, que as empresas não demitissem as pessoas. Então, ela ia dar, um caso assim, dias de folga pras pessoas, pras pessoas ficarem em casa e o governo ia pagar esse subsídio. Tá? Só que o número de pedidos foi muito grande. Excedeu em muito a expectativa do governo. O governo não achou que o coronavírus fosse se prolongar por tanto tempo. E nessa brincadeira toda, as contas só pioraram. O governo japonês já está no vermelho desde o princípio do ano passado. Em recessão já declarada, como já trago aqui pro canal. Por isso que eu peço pra você. Os mais antigos sabem disso. Os antigos que eu falo assim, as pessoas que acompanham o canal mais tempo. Por isso que eu peço pra você. E se inscreva no canal, deixa seu like, né? Clica no sininho pra você receber as notícias do Japão que acontecem aqui em tempo hábil. E até agora, até o exato momento da gravação dessa matéria, o governo não soltou nenhuma nota, não havia nenhuma nota, dizendo que o Japão havia saído da recessão. Muito pelo contrário. Do grupo do G7, dos sete países mais industrializados do mundo, o Japão está em último nessa parte. Então já dá pra você sacar que a parte financeira está do Japão. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, o número de decisões de pagamentos desde o fevereiro do ano passado até o dia 3, tá? Desse mês, foi totalizado em 4,348,1 bilhões de ienes. Olha só o comparativo que eles soltaram. O valor total pago nos dois anos fiscais de 2009, após o choque do Lehmann, foi de aproximadamente 978,5 bilhões de ienes. O que foi esse choque do Lehmann? Pra quem estava em 2008, 2009 aqui no Japão, deve se lembrar. Foi daquela época que deu aquela quebradeira geral no Japão. Daquela bolha especulativa que teve nos Estados Unidos. E foi uma quebradeira geral aqui no Japão. Muitos brasileiros ficaram sem trabalho, ficaram sem ter onde morar. Tinha muita gente morando na praia com barracas de campo, só pra você ter ideia. Foi uma coisa feia, foi uma coisa horrenda. O pessoal de 2008, 2009 aqui no Japão deve se lembrar dessa quebradeira. Comparado a isso, o valor de pagamento é de 4,4 vezes maior que cerca de um ano a sete meses. Então já dá pra você sacar que esse um ano, sete meses que o Japão está em coronavírus, pagou 4,4 vezes mais do que dois anos do Lehmann Brothers. Da quebradeira de 2008, 2009. Então já deu pra você sacar que a coisa assim não está legal. Com base no impacto do coronavírus, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar está querendo aumentar o... aumentou, tá? Desculpa, aumentou o valor máximo de subsídio por pessoa para 15 mil ienes. Sim, na época eu trouxe essa matéria falando que na época o subsídio era bem mais baixo. Ele aumentou no teto de 15 mil ienes por dia. Só que aí era dividido, era rateado, tá? Uma parte ficava com o empregador, outra parte ficava com o governo. E no caso das horas extras, se fizessem horas extras, as pessoas fazem horas extras, aí quem ia arcar com tudo esse tipo de coisa era o governo. Mas no caso do subsídio, até 15 mil ienes, seria pago do horário das 8 às 5, normalmente, a pessoa ficando em casa, tá? Eu falei das horas extras por quê? Porque tem pessoas que ganham, fazem horas extras todos os dias, tá? Nessa brincadeira toda. Então, o valor extrapola esses 15 mil ienes. Então, o governo falou assim, em questão de horas extras, vai ficar a cargo das empresas, tá? Esse a mais que as empresas teriam que pagar vai ficar para a empresa, não vai ficar para o governo central japonês, no caso, o governo federal japonês. Então, havia ficado acertado assim, tá? Então, o governo pagaria das 8 às 5 da tarde, no máximo 15 mil ienes. Se o valor da pessoa por dia extrapolasse isso, já era, né? A empresa que teria que pagar. A taxa de subsídio, como licenças pagas a funcionários, será definida para grandes empresas e pequenas, médias empresas, e será implementada medidas especiais, como aumentar um número em 100%. Olha aí. Esta medida especial está, vai ser aplicada geralmente em áreas-alvo da declaração do estado de emergência ou medidas prioritárias, como prevenção da propagação, o vulgo quase estado de emergência, tá? Empresas que cooperaram para tirar férias, caso assim, fizerem as pessoas, né? Pediram para as pessoas usarem o U-Q, tá? Por quê? Muitas empresas não gostam que os empregados tirem o U-Q. Só que o governo, para poder evitar esses desfocos nas empresas. Só que o governo, ele está com um plano de tentar diminuir as mortes por caroche, tá? O que é a morte por caroche? Seria a morte por exaustão de trabalho. Tem muitas pessoas que morreram no Japão por causa da exaustão de trabalho. Trabalharam demais, aí quando foram ver a folha de pagamento do cara lá, tinha horas extras a dar com pau, né? Então, isso extrapolava. Por isso que o Japão fez a regra de limitar as horas extras, limitar certos ganhos, para poder tentar diminuir isso. Tá, continuando. Ou reduzir o horário de expediente com base no pedido do governo local. Então, você vê o que isso quer dizer. Tem empresas que elas não respeitam o que o governo pede. Igual, por exemplo, fecha o boteco às oito horas da noite. Tem empresas que não fecham. Continuam a... como é que se fala assim? A trabalhar direto. Então, essas empresas não terão direito ao subsídio de ajuste do governo. Então, se alguma coisa nesse intervínio acontecer com a empresa, a empresa pedir essa ajuda para o governo, o governo não vai dar. Porque ela não ajudou o governo. Por isso que eu já havia falado em outros vídeos. Se as pessoas, as empresas não respeitaram o que o governo pede, na hora que as empresas estiverem em dificuldade, o governo não vai ajudar. Aí teve... eu fui muito questionado nessa época, que as pessoas... Ah, eu duvido, japoneses, que o governo não vai fazer isso. Olha aí. Está vendo? A própria regra do governo. E o governo já... O governo estadual de vários locais está processando vários bares e estabelecimentos. Por quê? Por não fecharem. Porque já não aguenta mais ficar fechando. E a ajuda que o governo estava dando era muito pouca. Então, compensa mais para eles trabalharem, pagarem a multa e seguirem a vida, do que ajudar o governo. Mas você vê que, se não ajudar o governo, se acontecer alguma coisa nesse meio, o governo não vai ajudar também. A própria regra do governo já está dizendo. As vendas nos últimos três meses, em caso de casinha, aplica-se às empresas de todo o país. Onde o número desses... No caso das vendas, tenha diminuído em 30%, ou mais em comparação ao ano anterior, ou a dois anos antes. Então, você vê que todas as empresas que tiveram como é que se fala assim? Fugiu a palavra. Diminuição nas vendas de 30% ou mais nos seus ativos, elas vão poder os pedir também. Esse ajuste. Essa ajuda do governo. O Ministério da Saúde e Trabalha e Previdência decidiu tomar essa medida especial e mantê-la até o final de novembro. Então, é aquela velha história. Os trabalhadores, que as empresas, que ajudam o governo, quiserem manter os empregos dos funcionários com base na ajuda do governo, até a final de novembro, o governo ajuda. Por enquanto, se o governo... Isso é por enquanto, tá? Se o governo não estender mais essa ajuda. O que acaba sempre estendendo. Já está estendendo desde o princípio do ano. Já era para ter acabado no princípio do ano. Depois era para ter acabado na metade do ano. E o governo estendeu agora. De novo, até final de novembro. Então, é aquela velha história. Se a empresa, cara assim, você que trabalha aqui no Japão, te demitir e falar assim, ah, a empresa está ruim das pernas e então não dá para ficar com você. E rua. Se for uma empresa que ajuda o governo e ela pediu o subsídio de ajuste, ela não pode te demitir por isso. Tá certo? Então, procure saber se a empresa que você trabalha e ela pediu essa ajuda do governo. Esse subsídio de ajuste de emprego. Porque se ela pediu isso, ela não pode demitir por baixa atividade de lucro. Tá certo? Aí, no caso, se a pessoa fez, desculpa o termo, cagada, fez alguma outra coisa, brigou, aí é outros 500. Mas, no caso de queda de trabalho, ela não pode demitir se ela está pedindo ajuda do governo. Tá certo? Não procure se informar aí. A principal fonte de financiamento dos subsídios para o ajuste de emprego é o Fundo de Estabilidade do Emprego, que é o acúmulo de prêmios do seguro-desemprego suportado pelas empresas. Inicialmente, a quantidade dos fundos de estabilidade de emprego era de mais de 1,5 trilhões de ienes até o ano passado. Mas, com o impacto do novo coronavírus, foi prolongado e o valor do pagamento atingiu quase o fundo do poço. Por quê? As pessoas não estavam trabalhando, não havia arrecadação. E aí, o que acontece? É isso aí. Chegou no fundo do poço. Por essa razão, eles tiraram cerca de 1,7 trilhão de ienes do fundo de reserva de prêmios de seguro pagos pelas empresas e funcionários. No caso, assim, para os benefícios de desemprego e etc. E foi alocado para a conta geral. Então, tudo que o governo faz a arrecadação do seguro-desemprego que vai para aquela conta, que vai para aquela poupancinha, eles tiraram uma certa parte para poder cobrir o arrombo que está acontecendo aqui no Japão. Só que esse arrombo, o que significa? Que está protegendo o emprego de outras pessoas. Então, como é que eu falo assim? Com a sua ajuda, com a sua contribuição do seu trabalho, do seu seguro-desemprego, você está ajudando indiretamente a manter o emprego de outras pessoas. Entende? Da mesma forma que muita gente, dependendo, pode estar contribuindo para manter o seu emprego. Também, sem que você saiba. Olha aí. O Conselho do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar também considerará aumentar a taxa de encargos do Tesouro Nacional. Então, é aquela velha história, dependendo quem faz a aplicação em bolsas, que faz a investimento na Bolsa de Valores, dependendo, vai ter um aumento aí também. Vai pagar umas taxinhas maiores aí. O secretário-chefe do gabinete, Katsunobu Kato, disse em coletiva de imprensa à tarde, Eu entendo que o trabalho e a administração discutirão a gestão financeira do sistema de seguro de trabalho a partir do próximo ano, incluindo a taxa do seguro e a forma que o Tesouro Nacional será suportado. No entanto, é necessário considerar cuidadosamente o processo orçamentário para que o seguro-desemprego possa funcionar plenamente como uma rede de segurança. O Conselho planeja continuar as discussões até o final do ano e o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência planeja apresentar o projeto de alteração da lei do seguro do trabalho à sessão extraordinária da dieta no próximo ano com base nos resultados. Porque todo início de ano no Japão, eles passam aquelas festas de final de ano, no primeiro dia que acabou as festas, eles já entram com a sessão da dieta e é nessa data aí que eles vão entrar com esse projeto de lei para o aumento do seguro-desemprego. E se for aprovado, dia 8 começa. Vai começar a vigorar. Então, já dá para você sacar que muita coisa vai acontecer ainda. eles já estão prevendo certos arrombos aí. Então, já se prepare. Já estou alertando você, porque, para começar a fazer seu pezinho de meia, cortar certos gastos, porque se houver esse aumento é menos salário, menos uma parcela do salário no bolso da pessoa. Pode parecer uma coisa boba, mas dependendo, porque isso varia de pessoa para pessoa esse desconto, tá? Quanto mais a pessoa trabalha, mais ela paga. E dependendo esse desconto, você vai somar assim na ponta do lápis, faz diferença depois. Mas, de qualquer maneira, agora você já está ciente, já é o segundo alerta que eu estou trazendo, porque eu já trouxe um alerta, para as pessoas que acompanham o canal devem se lembrar. Esse aqui já é o segundo alerta falando sobre esse aumento, tá certo? Então, tome cuidado. Ah, o preço da farinha aqui no Japão também aumentou, tá? Tome cuidado, para você que cozinha, você que faz bolos, gosta de fazer pão, etc, o preço da farinha aumentou. Então, já sabe que pães e bolos nas lojas vão ter um aumento de preço, tá? A soja é a mesma coisa, então, para você que gosta de comer tofu ou comer natô, vai haver aumento de preço também, tá? No natô. Então, tome cuidado. eu já havia alertado falando sobre esses aumentos que ia ter e agora está acontecendo, tá certo? Então, vida que se segue. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.